Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Vim de Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado. E renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos certamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso, amém. Oração pedindo proteção do Senhor contra todo o mal da inveja. De Santo Agostinho. Amabilíssimo Senhor Jesus Cristo, verdadeiro Deus, que do seio do eterno Pai onipotente, fostes mandado ao mundo para absorver pecados, remir aflitos, soltar encarcerados, congregar vagabundos, conduzir para sua pátria os peregrinos, compadecei-vos dos verdadeiramente arrependidos. Consolai os oprimidos e atribulados, dignai-vos, absorver e livrar a mim, criatura vossa, da aflição e tribulação em que me vejo. Porque vós recebestes de Deus Pai Todo-Poderoso, o gênero humano, para o comprardes, e feito homem, prodigiosamente nos comprastes o paraíso, com o vosso precioso sangue, estabelecendo uma inteira paz entre os anjos e os homens. Assim, pois, dignai-vos, Senhor, introduzir e confirmar uma perfeita concórdia entre mim e meus inimigos e fazer que sobre mim resplandeça a vossa paz, graça e misericórdia, mitigando e extinguindo todo o ódio e furor que contra mim tiveram os meus adversários, como praticastes com Isaú, tirando-lhe toda a aversão que tinha contra o seu irmão Jacó. Estendei, Senhor, Jesus Cristo, sobre mim, criatura vossa, o vosso braço e a vossa graça. Edignai-vos, livrar-me de todos os que me têm ódio, como livrastes, Abraão, das mãos dos caldeus. O seu filho Isaac, da consumação do sacrifício. José, da tirania dos seus irmãos. Noé, do dilúvio universal. Ló, do incêndio de Sodoma. Moisés e Abraão, os vossos servos. E o povo de Israel, do poder de Faraó e da escravidão do Egito. Davi, das mãos de Saúl e do gigante Golias. Suzana, do crime e testemunho falso. Judite, do soberbo e impuro Olofernes. Daniel, na cova dos leões. Os três rapazes. Sidraque, Misaque e Abdenago, da fornalha do fogo ardente. Jonas, do ventre da baleia. A filha da cananeia, da vexação do demônio. Adão, da pena do inferno. Pedro, das ondas do mar. E Paulo, das prisões do cárcere. Ó, pois, amabilíssimo Senhor Jesus Cristo. Filho de Deus vivo. Atendei também a mim, criatura vossa. E vinde com presteza em meu socorro pela vossa encarnação, pelo vosso nascimento, pela fome, sede, frio e calor, pelos trabalhos e aflições, pelas salivas e bofetadas, pelos açoites e coroa de espinhos, pelos cravos, fel e vinagre, pela cruel morte que por mim padecestes, pela lança que transpassou o vosso peito e pelas sete palavras que na cruz dissestes, em primeiro lugar, a Deus Pai onipotente, perdoai-lhes Senhor, pois não sabem o que fazem. Depois, ao bom ladrão que estava convosco crucificado, digo-te na verdade, que hoje estarás comigo no paraíso. Depois, ao mesmo Pai, Eli, Eli, Lamassa Bactane, que venha dizer, Deus meu, Deus meu, por que me desamparastes? Depois, a vossa mãe, mulher, eis aí o teu filho. Depois, ao discípulo, eis aí a tua mãe, mostrando que cuidaves de vossos amigos. Depois dissestes, tenho sede, porque desejavas a nossa salvação e a das almas santas que estavam no limbo. Dissestes depois, ao vosso pai, nas vossas mãos, encomendo o meu espírito. E por último, exclamastes, dizendo, está consumado, porque estavam concluídos todos os vossos trabalhos e dores. Rogo-vos, pois, por todas essas coisas, e pela vossa descida ao limbo, pela vossa exceição gloriosa, pelas frequentes consolações que destes aos vossos discípulos, pela vossa admirável ascensão, pela vinda do Espírito Santo, pelo tremendo dia do juízo, como também por todos os benefícios que tenho recebido da vossa bondade. Vós me criastes do nada, me remistes, me concedestes a vossa santa fé, me fortalecestes contra as tentações do demônio, e me prometestes a vida eterna. Por tudo isso, meu Redentor, meu Senhor Jesus Cristo, humildemente vos peço, e agora e sempre, que me defendais do maligno adversário e de todo perigo, para que depois da presente vida, mereça gozar na bem-aventurança, a vossa divina presença. Sim, meu Deus e meu Senhor, compadecei-vos de mim, miserável criatura, em todos os dias da minha vida, ó Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, compadecei-vos de mim, criatura vossa, e mandai para o meu socorro, o vosso santo, Miguel Arcanjo, que me guarde e me defenda, de todos os meus inimigos, carnais e espirituais, visíveis e invisíveis, e vós, Miguel. Santo Arcanjo de Cristo, defendei-me na última batalha, para que eu não pereça no tremendo juízo, Anjo Arcanjo de Cristo, São Miguel, rogo-vos pela graça que merecestes, e por nosso Senhor Jesus Cristo, que me livrei de todo o mal, e do último perigo, na última hora da morte, São Miguel, São Gabriel, São Rafael, e todos os outros anjos e arcanjos de Deus, socorrei, esta miserável criatura, rogo-vos, humildemente, que me prestreis o vosso auxílio, para que nenhum inimigo me possa causar dano, tanto no caminho como em casa, assim na água como no fogo, ou velando, ou dormindo, ou falando, ou calado, tanto na vida como na morte, eis a cruz do Senhor, fugir potências inimigas, Venceu o leão da tribo de Judá, descendente de Davi, aleluia, eis a cruz do Senhor, eu clamo agora pela força desta cruz, eis a cruz do Senhor, fugir potências inimigas, Venceu o leão da tribo de Judá, descendente de Davi, aleluia, eis a cruz do Senhor, fugir potências inimigas, Venceu o leão da tribo de Judá, descendente de Davi, aleluia, salvador do mundo, salvai-me, salvador do mundo, ajudai-me, Vós que pelo vosso sangue, pela vossa cruz, me remixes, salvai-me, e defendei-me, hoje e em todo o tempo, Agios Teós, Agios Esquirós, Agios Atanatos, Eleis São Imãs, Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, Tende misericórdia de nós, cruz de Cristo, salvai-me, cruz de Cristo, protegei-me, cruz de Cristo, defendei-me, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Pai, do Espírito Santo, amém.